E nós estamos aqui participando da Semana da Saúde 2017, participação da Band News FM pelo oitavo ano seguido. Isso tudo está dentro de um contexto de solidariedade. Eu não faço elogio de graça. Temos aqui uma estrutura na Cinelândia pouco comum de se ver na saúde pública do Brasil. É uma demonstração de esforço e engajamento dos órgãos, dos hospitais públicos, enfim, das equipes de saúde pública. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho